A festa em louvor a Nossa Senhora do Belém começou o dia 30 de agosto e vai até dia 8 de setembro. Dia 7 haverá a missa e a novena e dia 8 celebra-se a solenidade da padroeira e também vai ter a procissão. E por aqui na Praça da Bandeira as barraquinhas já estão postas para oferecer várias comidas típicas, bolos, doces e a tradicional macarronada. Não deixe de vir participar desse evento que vai ser um evento de fé e muita alegria para você e toda a sua família.